PT, 43 anos de luta e coragem para construir um Brasil mais justo e menos desigual. Parabéns a cada militante, a cada pessoa que tirou um minuto do seu dia para bater de porta em porta, para falar com um colega, com um vizinho, com um amigo, com um conhecido, sobre qual era o melhor projeto para o país. Se o PT resiste, é por conta de cada um de vocês. Nós precisamos de toda essa energia de cada militante para conseguir enfrentar todos os desafios que o governo Lula vai enfrentar. Mais do que isso, para construímos juntos a sociedade que a gente sempre sonhou. Viva o Partido dos Trabalhadores!